O que eu mais quero é te amar na praia Dizer te amo bem na tua cara O meu coração tá perguntando por você Ele só volta a bater Quando você aparecer Então volta logo, já tem meu relógio Conta nas horas pra te ter aqui comigo Traz de volta o meu sorriso E o que eu mais quero é te amar na praia Dizer te amo bem na tua cara O que eu mais quero é te amar na praia Dizer te amo bem na tua cara Chama na apressão Prefeitura de Pernambuco Prefeitura de Ninho Carvalho Vice-prefeito Reina Alencar, tamo junto O meu coração tá perguntando por você Ele só volta a bater Quando você aparecer Então volta logo, já tem meu relógio Conta nas horas pra te ter aqui comigo Traz de volta o meu sorriso O que eu mais quero é te amar na praia Dizer te amo bem na tua cara 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 Dizer te amo bem na tua cara